E agora você vai aprender aqui no Garage de Unicórnio, ou não, porque essa manobra é embaçada, o Flip, Desaster, Reverse e Back. Bom, nesse momento da sua carreira de skatista aí, amadora, de skatista, youtuber, você já sabe dar um Flip e você já sabe dar um Desaster de Back. E já sabe dar um Reverse também, né, de Back. Agora você vai juntar tudo pra mandar um Flip, Desaster, Reverse e de Back. A gente tá aqui com o Dan Cesar, que vai explicar pra vocês como é que dá essa manobra. Na transição, você tem que subir com o corpo muito certinho, muito equilibrado no skate, mas já posicionado com o pé do Flip. Pra dar um Flip de Back, assim, não tipo um Flip reto. Aí quando você estiver subindo, você já começa a virar o corpo. E ao mesmo tempo que você vai virando o corpo, você vai flipando. Daí você meio que bate o teio um pouquinho antes de chegar no Copen e já vai virando. Bem isso. Tem que juntar rápido, devagar. Rápido. Rápido. Isso é importante. Nem pensa muito no Flip, pensa só no Desaster. Primeiro você arruma o corpo pra dar o Flip. Sobe e dá o Flip. E aí você só pensa no Desaster, esquece o Flip. Porque ele vai cair muito certinho. E o Reverse? Mas depois que você tá em cima e você sabe voltar pro lado, fica muito fácil. Ele volta sozinho. O corpo vai jogando sozinho. Tenta bastante essa manobra porque ela é bem difícil. Se você gostou, não esquece de curtir, compartilhar e se inscreve aí no canal.